A vida no campo está mudando e com o apoio da Cressol você percebe essas mudanças no dia a dia. Mas essa transformação não é por acaso, é porque lutamos para conquistar acesso ao crédito e desenvolvemos a nossa cooperativa para atender mais e melhor os nossos associados. E esse desenvolvimento acontece em todos os níveis e quem cuida disso é a formação, preparando colaboradores, diretores, conselheiros e associados, desenvolvendo o sistema através do conhecimento. E a gente sabe, conhecimento é fundamental para o nosso futuro. E a Cressol Central vem evoluindo com você. E a gente percebe quando a vida melhora, não é verdade? Hoje temos mais produtos e serviços e o associado encontra todos eles dentro da cooperativa. E o atendimento amigo que só a Cressol tem. No momento em que você tem sua conta na Cressol, tem acesso a seguros, consórcio, cartão de crédito, Pronafs, Internet Banking e muito mais. É a vida moderna que, através da sua cooperativa Cressol, fica mais fácil. E sabe por que a gente sabe disso? Porque a gente está sempre ao seu lado. Temos origens no campo, por isso conhecemos as reais necessidades de quem produz alimentos. Então é justo que façamos sempre uma troca. Você investe na Cressol. E a Cressol investe em você. Mas todo esse trabalho só é possível pelas parcerias. E a Cressol tem grandes parceiros. Instituições sérias que apoiam o nosso trabalho e nos ajudam a trazer os investimentos necessários para o crescimento da agricultura familiar. A Cressol Central tem um compromisso com a agricultura familiar. É por isso que busca transformar a vida das pessoas. E é através do crédito que podemos dar a nossa contribuição. A Cressol Central tem um compromisso com a agricultura familiar. Nos sentimos orgulhosos pelo que construímos até aqui, mas muito mais precisa ser feito. E pode ter certeza, estamos trabalhando para isso. Cressol, mais crédito para os seus sonhos.